O que é isso? Sai, 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 sai. Aqui não, aqui não, entendeu? Aqui não, 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 não. Bora, Fernando. Tchau. Vai. Perfeito. Claro. Por enquanto, parte do dinheiro que o Fernando nos deu pode ser usado pra desvalorizar o Lua Turquesa. Mas como? Espalhando o rumor de que você, o Martim e eu saímos porque descobrimos negócios ilícitos e que tínhamos dúvida da qualidade da construção desses apartamentos. Eu acho uma ideia maravilhosa. E até o Fernando vai sair perdendo por ter apoiado aquela mulherzinha. É isso aí. Você de novo? Ai, Arthur. Eu pensei que era a Luisa. Ai, graças a Deus que você conseguiu resolver o problema do Lua Turquesa. Mas agora vai ter que pensar muito bem em como vamos levar adiante esse projeto. Bom, no momento, tudo que podemos fazer é tentar vender o prédio que já está construído. Ah, mas assim vai ter menos valor. Se em vez disso esperássemos o outro prédio e todo o resto que falta do projeto ficar pronto... Pra isso precisaríamos de muitos milhões. Nós não temos. Mas... O Fernando tem até uma construtora. Talvez você consiga convencê-lo de que é conveniente pra ele terminar o complexo. Tereza, o Fernando já nos ajudou muito. Eu não posso pedir mais nada pra ele. A ideia de comprar as ações partiu dele. Ele se ofereceu e aí... Tereza, você pediu pra Luisa falar com o Fernando pra ele nos ajudar? Mas é claro que não. É o cúmulo você me perguntar uma coisa dessas, Arthur. Mas agora mesmo vamos confirmar isso com a Luisa, vem. Não, não, Tereza, não é necessário. Aliás, se você quiser, pergunte você mesmo pra ela. Hoje vamos entregar todos os convites, meu amor. E amanhã chega o meu vestido de noiva. Eu não vou perguntar nada pra Luisa. Desculpa, Tereza, mas às vezes eu tenho a impressão de que essa ansiedade que você tem de voltar a ter dinheiro é... Você quer voltar de novo com isso, Arthur? Meu Deus, por mais que eu tente ficar bem com você, parece impossível. Me desculpe, mas eu não quero que fique impaciente. Nem que dependa da ajuda do Fernando. Eu só subi aqui pra pegar uma roupa que eu vou levar pra viagem. Tereza, os alemães acabaram de me telefonar. Querem que a gente avance com o projeto. Temos que fazer um contrato alternativo se a nova lei for aprovada. É, eu sei, você me contou, mas você disse que a gente só faria isso quando voltasse. Eu sei, mas os alemães querem isso neste fim de semana, então... Temos que fazer logo. O quê? Não, Arthur, você me deu a sua palavra. Olha, se você não for viajar comigo, eu vou pro casamento da minha madrinha sozinha. Já vou, Aida. Genoveva, quero te fazer uma pergunta. Pergunta? O que aconteceu entre você e a minha mãe? Acho que a Mayra acreditou na ideia absurda de que existiu alguma coisa entre seu pai e eu. Mas acho que o que mais chateou ela foi que eu te apoiei em tudo que fizemos no Lua Turquesa. Eu sei. Ela me disse pra eu esquecer essa vingança, que ninguém consegue viver assim. Ela também foi me procurar pra isso. Eu pedi desculpas, mas disse que você é uma filha pra mim. Ah, é, eu sei. A Mayra foi ao hospital com certeza pra ver aquela mulher à esperança. Por isso ela voltou mal-humorada. Mas ela me disse que tinha ido perdoar essa mulher. Você acha mesmo que ela conseguiria isso? Por favor, ela foi amante do Rubens e tem até um filho com ele. Eu não conseguiria perdoar. Não, eu também não. Nem a ela, nem a Tereza. Foi o que tentei explicar pra sua mãe. Que eu estou do seu lado. E mesmo que ela não goste, eu vou te apoiar. Obrigada. Porque a Tereza nos deve muita coisa. E tem que pagar. Ah, tem sim. Parece até que você não se importa de viajar sem mim. Não, não é nada disso, Arthur. Eu vou ficar muito triste se não for. Como você acha que eu vou me sentir que se o meu marido não me acompanhar? E tem mais. Se fosse qualquer casamento, tudo bem. Mas é o casamento da minha madrinha que é como uma mãe pra mim. É, eu sei. E eu também fico muito triste porque eu convivi muito com a Dona Joana. Eu gosto muito dela. Ah, é? Mas eu sei que ela vai entender se você explicar. Talvez ela entenda. Mas eu vou ficar muito triste porque você não vai estar ao meu lado nesse momento tão importante. Meu amor, por favor. Você sabe que eu adoraria ir junto com você, mas dessa vez eu não posso. A única coisa que temos agora é esse negócio com os alemães. Não posso deixar pra lá. Além do mais, se você não estiver aqui pra me ajudar, vai ser mais difícil ainda preparar a outra proposta a tempo. Tá, tudo bem, mas você devia ter dito a eles que tinha um compromisso e que quando voltasse, entregaria o contrato pronto. Não posso fazer isso. Eles estão pagando muito bem justamente pra nós entregarmos o trabalho sob pressão. Está bem, Arthur. Eu só espero que você não se arrependa de não me acompanhar nessa viagem. Por favor, me entenda, meu amor. E não duvide do quanto eu te amo e que preferiria estar com você do que aqui trabalhando. Mas só com esforço e tempo vamos conseguir seguir em frente. Ai, Aurora, não sabe como fico feliz por estar de volta. Eu precisava falar pessoalmente com o meu pai. E ele deixou você vir? Pensei que você ia ficar com ele. Foi ele mesmo que me disse que uma coisa era a sua relação com ele e outra coisa era a minha relação com você. Então ele deu permissão pra você ir ao meu casamento? Deu. E me falou pra eu ajudar você a ficar ainda mais bonita nesse dia que é tão especial pra você. E também desejo que seja feliz. Então obrigada por estar aqui, filha. E ainda mais porque eu estou em dúvida em qual vestido escolher. E eu não trouxe a minha máquina. Ah, tá. Olha, eu vou te mostrar. Tá bem. Como você quer. Tereza, o que aconteceu com o Arthur? Vai se divorciar ou não? Não, eu não consegui falar sobre isso com ele, porque toda aquela história do quadro da tal da Lúcia foi um mal entendido. Eu sei. A Luísa me contou o que aconteceu com o retrato que a sua amiga fez. Além disso, Fernando, eu estou muito confusa. Eu... Eu não sei o que fazer. Você não imagina como eu fiquei mal quando eu vi você beijando a Luísa. Ela me beijou, eu não queria... É, eu sei, eu sei. Vocês vão se casar. É que eu queria que fosse eu que estivesse te beijando. Eu olho pra você. O que você tem, Fernando? Por que eu gosto tanto de você? O que você tem que me deixa louco, Tereza? Não consigo parar de pensar em você. Eu não consigo, eu não consigo parar. Ah, eu não consigo mais ficar longe da sua pele. Dos seus carinhos. Não faz isso, Fernando. Você se aproveita do que eu sinto por você. Deixa acontecer, Tereza. Essa hembra é mala, essa hembra se dá.